Olá, grupo da chuva, hoje de manhã, olha, eram as torres nesse setor aqui, olha, pra o norte aqui, pro lado de São Rafael de Açú, nesse mundo. Agora de tarde, isso aqui já tá uns nevoeiros, ó, tem essa chuva aqui pro lado de Santana do Mato, olha aí, ó, isso aí chamando aí, ó, pro lado de Lagoa Nova Jau, isso aí é o nascente, né? E pela, a, o andar da carruagem, olha, é aquele tempo que Carlos André viu, já, já andou desmanchando, mas ainda tem vestido, olha, as bandas aí do nascente aí de vocês aí, olha, é, agora pro nosso jardim de piranha aqui pra Paraíba, o negócio tá mais limpo, se tá lá dentro da Paraíba, você não vê essas coisas não, viu, aí? Certo? A serrinha lá do, além de juntar queixava, que eu esqueci como é que chama, parece que é de Boacim, não sei lá daqui do Pai, Boacim, se deram do Pai, o coisinho lá não é muito, é, olha aí, larginha é mesmo aí, aí é a Serra do Baxim, é, olha aí.